Eu começo a ter uma teoria sobre a nossa relação entre criador de conteúdo que eu sou e vocês que estão aí desse lado. E a teoria é a seguinte, ouve-me bem. Vocês acham que eu sou uma espécie de milagreiro? Só pode! Eu tenho esta série nova chamada Agora Mando Eu, em que vos digo que se fosse eu que mandasse no clube A, B ou C, era assim que esse clube iria atacar esta temporada. E do alto, da minha magnificência, eu permito que vocês, membros do canal, escolham o clube. Até permiti que qualquer subscritor escolhesse o país. E vocês escolheram Portugal e o clube. Os meus amigos membros do canal, que são muitos, e obrigado a todos, votaram no Boa Vista. É o Boa Vista e eu não tenho nada contra o Boa Vista, mas como é que eu vou conseguir por uma equipa que não tem dinheiro? Sim, porque o Boa Vista tem 150 mil euros de orçamento de transferências. Como é que eu vou conseguir fazer isto? É que já andámos no Porto, onde não havia muito dinheiro, mas vendendo conseguimos algumas coisas. Já andámos no Sporting, onde com a venda do hogar até conseguimos ter dinheiro para investir no plantel. Mas agora acho que é a primeira vez que vamos ter que fazer omeletes sem ovos. Ou bolo sem farinha. Ou sei lá, qualquer coisa assim. Bem, ainda por cima, como se não bastasse, no dia em que mais ou menos eu lanço esta votação, na vida real o clube perde aquilo que é o seu melhor ativo, o lateral direito, Reggie Cannon, o americano. Ou seja, eu nem tenho muito por onde vender e com isso conseguir arrecadar algum dinheiro, nem tenho dinheiro na realidade. Bom, o pressuposto desta série e agora mando eu é muito simples. Começo o jogo, um save no Football Manager, com a base de dados atualizada para a época 23-24. A que vou utilizar hoje está atualizada com as transferências do início de julho de 2023. E o objetivo é mostrar-te a ti desse lado o que é que eu, FM Adventure, faria se fosse eu a mandar. Pelo meio, claro que vou sempre tentando manter algum realismo, aquilo que é possível. Vai ser difícil neste caso porque mal comecei o save e o presidente disse-me que está a pensar sair. Ou seja, o clube ficou num processo de aquisição. O que normalmente significa que não posso contratar. Por isso só tenho duas hipóteses. Ou vou já ao mercado, ou espero que a coisa se resolva, junto assim as mãozinhas e peço aos deuses para que consiga contratar jogadores antes de começar a época. Bom, pensar no mercado, olhe aí a fundo para o plantel. Quais são os jogadores fundamentais nesta equipa? Posso dizer que o lateral direito Pedro Malheiro é um dos bons jogadores e um daqueles em quem vamos assentar o nosso sistema tático, mas não é só eu. O central barro lateral esquerdo nigeriano Bruno Onie Maeshi também parece um jogador com bastante qualidade para o nível do Boa Vista, bem como o médio Gaiuz Makuta e ainda o outro médio, o colombiano Sebastián Pérez, provavelmente o melhor jogador da nossa equipa. Além deles destaco um português, o Bruno Lourenço, que pode jogar em qualquer uma das três posições atrás do ponta-de-lança. E o que comecei a fazer foi despachar alguns jogadores sedentários no plantel, o que deu para encaixarmos algum, mas bastante pouco dinheiro, e cavar literalmente em jogadores livres no mercado para ver se apanhamos alguma pepita de ouro. E mesmo sem dinheiro não posso dizer que o mercado tenha corrido muito mal. Ao todo trouxemos seis jogadores, por empréstimo o Youssef Schermitti do Sporting e o Tiago Gouveia do Benfica, mais três em transferência livre, um deles este médio Rafael Guzzo, que na vida real está livre, pelo que eu sei, e que no ano passado jogou no Vizela, um defesa central que até já foi internacional português há alguns anos, o Pedro Mendes, que eu dou muitos anos aqui pelo futebol francês, e ainda o guarda-redes ex-Barcelona, Arnaud Tenas, que eu acredito que poderá ser o nosso titular. E como sobrou algum dinheiro, ainda contratámos este Paulo Henrique, um central barra lateral esquerdo, vindo do Santa Clara, que conseguir buscar devido à descida dos açorianos à segunda divisão. Mas não foi tudo, porque mesmo no final do mercado, trouxe um sérvio de 21 anos, Nikola Terzic. Ele também pode jogar em qualquer uma das três posições atrás do ponta-de-lança e parece-me um excelente jogador para qualquer equipa portuguesa deste nível. Custou menos de um milhão de euros. Dinheiro esse que eu consegui reunir, vendendo alguns dos sedentários e também um jogador importante. O central Shidozi apareceu por timo-lança a dar um milhão e eu deixei-o sair. Por isso, o ataque à temporada 23-24 é feita com este plantel. 26 jogadores, onde muitos deles são jogadores bastante jovens. É o caso não só do Schermitt e do Thiago Oveia que mostrei, mas o ponta-de-lança Martim Tavares das escolas do Boa Vista ou o outro ponta-de-lança Thiago Moraes, também um jogador das camadas jovens, as xadrezadas. Vamos aqui como o nosso lateral esquerdo, Júlio Dabó, com apenas 18 anos, que me parece ter potencial para se desenvolver e ser um bom jogador na nossa equipa. É, portanto, uma equipa com muita juventude à mistura. Gastei praticamente todo o orçamento de salários, ficámos cerca de 5 mil euros por mês de o gastar na totalidade, mas ainda consegui guardar aqui algum orçamento de transferências, ficámos com quase 400 mil euros. No entanto, como o saldo global já é negativo, na casa do milhão de euros, achei que não era inteligente gastar todo o orçamento de transferências e, por isso, guardei-o ali, até porque pode ser que em janeiro seja preciso fazer alguma contratação. Em termos de qualidade, nesta equipa destaco os dois emprestados dos clubes de Lisboa, quer o Schermitti, quer o Thiago Gouveia, vão ser muito importantes para a nossa equipa. Também parece haver muita qualidade na defesa, além do Pedro Mendes, temos o Vincent Sassou, um central francês de 31 anos, ou o tal Bruno Onemaetchi, que vos mostrei ao início, ainda ao Pedro Malheiro, vários jogadores de grande qualidade para a nossa defesa e que, eu acredito, nos vão dar a segurança que é preciso para andarmos, pelo menos, na primeira metade da tabela. Aliás, é isso que me pede a direcção, terminar na metade superior da tabela da Liga Portuguesa. E, tendo perguntado ao meu treinador de junto qual é o melhor 11, ele diz-me, aqui está ele com o guarda-redes brasileiro César na baliza, eu pessoalmente colocaria o Arnau, depois Pedro Malheiro, Pedro Mendes, o Aninha Maetchi e o Paulo Henrique como lateral esquerdo, os dois médios, indiscutivelmente, Seba Pérez e Gaiuso Makutá, com o Bruno Lourenço a jogar ali a 10, o Thiago Gouveia do lado esquerdo e dois jogadores na frente, o Schermitti e o Salvador Agra, que, embora não seja natural naquela posição de falso 9, eu acho que nos vai dar muito jeito. Esta tática foi uma tática que eu fiz em direto nas minhas lives, em que, no momento em que estou a gravar, estou num clube que é o Castro Dair, estou a usar uma base de dados em pirâmide que eu próprio construí. Começámos no 11º escalão e estamos já no 7º com o Castro Dair. É um Journeyman à moda do Tugão. Eu fiz esta tática que tem resultado bem e que decidi experimentá-la aqui nesta Agora Mandoeu. Já agora que estamos a falar em Journeyman Tuga, essa é uma base de dados que podes ter acesso caso sejas membro do canal e é exclusivo para membros do canal, mas também, por exemplo, podes ter acesso ao save file do final deste episódio, ou seja, pegar no Boa Vista no final deste episódio, como podes pegar em qualquer um dos outros que já fiz e qualquer um dos outros que irei fazer daqui para a frente nesta série do Agora Mandoeu. Mas voltando aqui um bocadinho à tática e ao porquê de a ter escolhido, este sistema funciona muito bem. O pivô defensivo, que aqui é o Seba Pérez, dá uma consistência defensiva interessante, até porque temos um lateral direito que sobe e sobe por aí fora. E o Pedro Malheiro pode muito bem desempenhar esse papel quer no jogo, quer na vida real. E mesmo embora o Salvador Aga, como eu disse, não seja natural na posição de falso 9, estes dois avançados aqui, juntamente com o extremo do lado esquerdo e o médio ofensivo, que embora esteja por aqui muitas vezes vem recuar para fazer um 3 de meio campo, já que joga na função de apoio, acaba por ser uma dinâmica, ou acaba por criar uma dinâmica atacante muito interessante. A minha única dúvida é que este é um sistema bastante balanceado para a frente. E que inclusivamente tem linhas bastante altas, quer em termos defensivos, quer a primeira linha de pressão. E uma pressão muito acentuada sobre a equipa adversária. Por isso tenho algum receio que com equipas superiores possamos sofrer um pouco com esta tática. mas vamos jogar no risco. Já te mostrei como seria ao meu Boa Vista 23, 24 se fosse eu a mandar. Agora o que vou fazer é que vou andar esta época toda e vamos voltar no final da temporada para te mostrar como é que termina este Agora Mandoeu ao estilo achadrezado. Já simulámos até final da temporada antes quer dizer que tal como para este Agora Mandoeu ao próximo será decidido pelos membros do canal. A votação já está aberta nas primeiras 48 horas depois de ter lançado este vídeo. A próxima edição será internacional. Se és membro do canal passa lá na comunidade para poderes votar num dos 4 clubes. E vamos começar por ver os resultados das competições a eliminar em Portugal. Na Allianz Cup na primeira fase batemos o Rio Ave por 3 bolas a 1 num jogo. Temos a ganhar por 3 era bem-se digo mas depois ainda antes da fase de grupo fomos eliminados pelo Estúdio de Praia. 4-1 num jogo em que, bem, em que não estivemos ao nosso nível foi ainda no início da temporada e acabámos por ser eliminados pelo Estúdio que é, diga-se de passagem, uma boa equipa. Eu esperava que a Taça de Portugal tivesse sido um pouco melhor mas não foi. Fomos eliminados na terceira eliminatória a primeira em que o Boa Vista entrou com uma derrota por 3 bolas a 0 no terreno do Marítimo. O facto de termos estado a jogar com 10 a partir do minuto 60 não ajudou muito mas a verdade é que estivemos longe de fazer um bom jogo. E por fim, o campeonato. Bom, pelo que estou aqui a ver a campanha não foi nada má. Começámos os 5 primeiros jogos com 5 vitórias incluído um inacreditável 7 a 4 ao Gil Vicente em casa. Que exibição extraordinária embora em termos defensivos tenhamos concedido muito aos Flaviense. De resto, a nossa primeira derrota é em casa contra o Futebol Clube do Porto. O jogo em que o Porto foi superior e o Evan Nelson com 3 golos acabou por nos criar muitos problemas. Várias vitórias aqui como 5 a 4 ao Aroca, 5 a 1 ao Ferença. Derrota em casa com o Benfica. Como eu previa com este sistema tático sofremos um bocadinho nos jogos com equipas superiores. Neste caso contra o Benfica estivemos a ganhar e o jogo foi muito equilibrado. Expected goal de 1.48 para nós e 1.50 para eles. Depois, conseguimos por exemplo ir a Braga vencer por 3 bolas a 0 ou bater o Sporting em Alvalade vencemos por 1 a 0 com o gol do Seba Apera já perto do final. Mas não está, muito boas sequências de resultados. Nova derrota desta vez fora com o Porto no derby porto vença por 3 bolas a 1 depois temos aqui uma derrota 7 a 2 com os Chaves. Esta é que eu não estava à espera. em casa 7 a 2 com os Chaves. E aliás de resto nesta fase final voltámos a claudicar um cadiga um pouco como aconteceu no agora mando eu em que estive à frente do Futebol Clube Porto. Empatámos aqui na Lusa uma bola e depois nos últimos 5 jogos apenas vencemos 1 batemos o Braga por 3 bolas a 0 em casa depois empatámos fora com o Benfica que é um bom resultado mas fora com o Portimonense em casa com o Sporting e também perdemos fora 1 a 0 com o Estúdio de Praia. E posto isto vamos ver em que lugar é que ficámos na Liga Portugal Belém. Eu acho que com estes resultados ficámos lá para cima. Terás chegado para uma qualificação europeia? Ui! terceiro lugar 72 pontos há apenas 6 pontos do Futebol Clube do Porto ficámos a 3 pontos do Benfica no segundo lugar e eu diria que não andámos bom andámos aqui chegámos a andar em primeiro depois andámos muito tempo em segundo e só nas últimas duas jornadas descemos para o terceiro lugar. Ui! Tivemos tão perto de fazer novamente história 81 golos marcados fomos o melhor ataque sofremos também 40 golos fomos ficámos bastante longe de ter a melhor defesa há aqui várias equipas por exemplo aqui o Chaves ficou em oitavo sofreu menos golos do que nós mas que grande temporada lá está fomos novamente tramados pelos últimos 5 ou 6 jogos onde apenas conseguimos segundo me lembro ora bem perdemos apenas conseguimos 3, 4, 5, 6 pontos em 15 possíveis portanto estivemos tão perto de conseguir um resultado extraordinário bem o que é que tu achaste deste agora mando eu diz-me nos comentários o que é que farias diferente e já que estás aí desse lado olha bem para esta experiência peguei no sub-19 e meti-os na primeira liga em 10 anos eles fizeram umas coisas bem interessantes tchau